Os prêmios e contribuições de planos de Previdência Privada cresceram 13% nos primeiros seis meses desse ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados da Federação Nacional de Previdência Privada e Vida evidenciam o maior interesse da população sobre o tema. A Previdência Privada tem dois grandes momentos. Um seria a fase de acumulação e a outra a de utilização das reservas. É o que explica Renato Padredi, membro da Comissão de Produtos de Risco da Fenaprev. Quando a gente pensa na Previdência, nessa primeira etapa, a fase de acumulação, a gente tem ali o cliente, ele decide por contratar o plano de Previdência, pensa nos objetivos futuros, define ali uma data que ele imagina que vai utilizar o dinheiro e começa a fazer suas contribuições, juntar sua reserva ali para o momento que ele definiu. Quando chega o momento que ele decide o que fazer com o dinheiro que ele acumulou, aí é a fase de utilização das reservas. Ao longo da fase de acumulação da Previdência, é muito importante que o cliente acompanhe o plano e que vá adequando o plano aos seus objetivos e ao seu momento de vida. Mesmo apresentando estatísticas positivas em relação a esse mercado, uma pesquisa encomendada pela Federação ao Instituto Datafolha no final do ano passado revelou que apenas 8% da população possui planos dessa natureza. Um indicativo de que ainda há espaço para crescimento desse mercado, de acordo com a Fenaprev. e até a vida.